Agronomia, a profissão do futuro. Quantas vezes você já ouviu isso aí dentro da sua universidade ou dentro do mercado de trabalho? Aliás, não só agronomia, todas as profissões relacionadas no agronegócio de alguma maneira. Então no vídeo de hoje eu quero explicar para você, quero conversar com você sobre esse assunto, porque que o agro é considerada a profissão do futuro, seja você veterinário, agrônomo, azotecnista, de alguma maneira. Então vem comigo nesse vídeo que nós vamos discutir esse assunto aí, fechou? Então bora para o vídeo. O agro é a profissão do futuro. Quantas vezes você já ouviu isso, né? Seja você agrônomo, veterinário, zootecnista, enfim, você que trabalha no agro de alguma maneira. Seja muito bem-vindo ao canal Estrada de Chão, mais uma vez. Para mim é uma honra poder conversar com você, entrar dentro da sua casa, entrar no seu trabalho, enfim, aonde você estiver assistindo esse vídeo, seja a qualquer hora do dia ou da noite. Então já que você está aqui, que você veio acompanhar o conteúdo do Pedrão, que eu preparei com tanto carinho para você, faz um favor aí, ó, inscreve no canal, deixa seu like, comenta, compartilha, manda nos grupos da faculdade, nos grupos do trabalho, nos grupos das pessoas que você gosta, porque vale a pena. É um conteúdo muito bem feito, é um conteúdo que vale a pena a gente discutir. Mas vamos lá, Pedrão, larga de conversa fiada aí e diz aí o que é, por que você acha que o agro é a profissão do futuro, né? Eu lembro que desde quando eu escolhi fazer agronomia, desde quando eu escolhi estar dentro do agro de alguma maneira, o agronegócio era considerado a profissão do futuro, mas é um futuro que nunca chega, né? Esse futuro nunca chega a longo prazo, longo prazo, longo prazo. Mas o que eu tento dizer para você é que esse futuro já chegou e ele só vai chegar cada vez mais. Nós estamos vendo aí vários movimentos dentro do agro, de tecnologia que trabalham em conjunto, né? Trabalhando em prol de uma melhor produtividade nas lavouras, uma melhor produtividade nos rebanhos. Isso cada dia vem sendo mais realidade, a conectividade no campo. Então, digamos que de uma maneira ou de outra, esse futuro já vem sendo trabalhado de alguma maneira. E não só nesse aspecto tecnológico, né? Quando a gente fala do agro e a profissão do futuro, porque também a gente sabe que o mundo tem uma demanda crescente de produção de alimento, né? As pessoas estão cada dia comendo mais, né? Já tem um gráfico aí mostrando. O grau de pobreza diminuiu muito nos últimos 20 anos. Tudo isso acompanhando esse crescimento exponencial da agricultura e da pecuária, que está trazendo mais qualidade de vida, mais desenvolvimento socioeconômico para os países que estão aí na vanguarda do segmento, né? E não só nos países da vanguarda, mas também vários outros países acabam sendo impactados pela grande oferta de alimentos que hoje o mundo proporciona, né? A gente fica aí preocupado, achando que vai aumentar demais a população e não vai ter alimento para todo mundo. Mas a gente já viu que essa teoria é furada, né? Porque a gente está cada vez mais tecnológico, cada vez produzindo mais numa área menor. Então, eu vejo que é um caminho sem volta a tecnologia e o agronegócio trabalharam juntos de alguma maneira. Porque a demanda de alimento vai aumentar sempre e cada dia mais vamos ter que ter profissionais preparados para acompanhar toda essa demanda. Então, eu elenquei para você aqui alguns tópicos que o profissional do agro, né? Seja em qualquer área que ele atue dentro do agro, qualquer área de formação, né? Seja agrônomo, veterinário, zootecnista, ele pode, ele está habilitado para poder trabalhar também nesse aspecto, né? Que entra aqui, ó. Administração rural, defesa sanitária, economia, engenharia rural, né? Que trabalha na parte, por exemplo, de construções e instalações rurais para a criação de animais. Trabalha com a questão do planejamento e dimensionamento de projetos de irrigação. Cada vez mais respeitando a sustentabilidade, devolvendo os recursos para a natureza, né? Não é só uma cultura extrativista, né? Porque o produtor, ele depende do solo, ele depende do meio ambiente para sobreviver. Então, ele tem que respeitar aquela qualidade do meio ambiente para que o processo todo seja harmonioso, né? E não cause danos ao meio ambiente também. Até porque os próprios seres humanos, as próprias pessoas estão cada vez mais conscientes e não estão mais comprando produtos de países ou de pessoas que não respeitam as legislações ambientais, né? Até a título de curiosidade, vale ressaltar para você que o Brasil hoje é um dos países que tem a legislação ambiental mais dura. Mas isso não significa que nós não temos dificuldades. Temos sim, temos criminosos, são bandidos, né? Essas pessoas precisam responder pelos crimes que elas cometem aí no meio ambiente. Mas, de uma maneira geral, o Brasil é um dos países que mais respeita o meio ambiente. É um país que tem a legislação mais dura. Você pode pegar qualquer legislação de qualquer país que eu tenho certeza que vai ser mais blanda do que a legislação que o Brasil tem. Pode trabalhar também na parte de ensino, né? Que eu trabalho aqui, por exemplo, especificamente, onde você pode levar informação, treinar pessoas, capacitar pessoas para trabalhar nesse mercadão, né? Nesse agronegócio de alguma maneira. Nossa plataforma AgroHouse. O link está aqui embaixo também na descrição para você ir lá conhecer. Tem a área de fitotecnia, que é a parte de produção vegetal que envolve toda a condução de lavouras, de hortas, enfim, a produção vegetal como um todo, né? A fitotecnia, fito vem de planta, de folha. Tem a parte da indústria também, que o profissional do agro pode trabalhar diretamente no processamento de alimentos, pode acompanhar a comercialização, pode acompanhar a gestão desses processos, enfim. Muitas possibilidades. Eu tenho também manejo ambiental, melhoramento genético, né, pessoal? O que seria de nós aqui, nesse mundão do agronegócio, ser um melhoramento genético, né? Hoje a gente está vendo aí, cada vez mais, as produtividades das lavouras aumentando numa área menor, resistente a diversos patógenos, resistente a ataques de insetos, a ataques de pragas, de alguma maneira. E tudo isso é fruto de trabalho de melhoramento genético, onde tem-se os experimentos, fazem as edições gênicas, fazem todas as correções necessárias aí ao longo da natureza, das plantas, para que elas se desenvolvam num ambiente cada vez mais propício que vai favorecer todo o aumento de produtividade para as plantas, né? Eu tenho também a produção agroindustrial, eu tenho a silvicultura, eu tenho o trabalho de manejo de solo, enfim, gente, é muita coisa mesmo que o agro envolve e tudo isso só está aumentando cada vez, vai aumentar mais. E o agronegócio hoje representa um terço do PIB do Brasil, e o Brasil é um país aí, referência na questão de commodities, né? De soja, de milho, de boi, de algodão, de café. Então, são culturas que o Brasil exporta, né? Exporta em grande volume. E tudo isso mantém esse mercado muito aquecido, cada vez mais precisando de profissionais qualificados e dispostos a serem profissionais de alta performance, né? Pessoas que estejam preparadas para alcançar esse resultado aí dentro do agronegócio. E basicamente os resultados do agronegócio do Brasil hoje vêm da exportação das commodities, né? Vêm da produção dessas grandes commodities. Então, cada dia mais, precisa-se de profissionais qualificados e prontos para enfrentar esse mercadão de alguma maneira, tá? E por que, e para fechar, Pedro, por que que ela é considerada a profissão do futuro? Então, eu elenquei para você aqui cinco itens por que que ela é considerada a profissão do futuro. O agro é a profissão do futuro. Primeiro, demanda crescente de alimentos. Pode anotar aí, cada dia mais, as pessoas vão consumir mais alimentos de mais qualidade e também em maior número, né? Isso aí é verdade. Segundo, é a demanda crescente por matérias-primas, né? Por exemplo, a questão do algodão. Que cada dia mais você precisa de algodão para fabricar roupa. Então, é uma matéria-prima para a fabricação de roupas, né? Sem falar da indústria cosmética, da indústria farmacêutica, enfim, muita coisa mesmo que está relacionada e que está precisando de insumos que precisa de cada vez mais de matérias-primas para serem produzidas para fazer a produção desses produtos que são a base da produção do agro, tá? Terceiro tópico que eu quero dizer para você é demanda crescente com a harmonia no meio ambiente. Ou seja, cada dia mais está sendo necessário buscar práticas sustentáveis do meio ambiente de maneira que todas as variáveis envolvidas no processo produtivo estejam em harmonia. O produtor hoje, ele precisa respeitar o meio ambiente, precisa respeitar os manejos de solo, precisa respeitar o manejo de água. Então, isso também envolve muitos profissionais, muitos profissionais que sejam qualificados e preparados para atender essa demanda de saber qual que é a melhor maneira de equalizar todas essas variáveis dentro da equação para que se produza mais de maneira sustentável e, claro, também que tenha uma viabilidade econômica para aquele produtor rural. O quarto ponto que eu quero trazer para você é a demanda crescente por tecnologias. Então, para trabalhar com tecnologias no agro cada dia mais, você tem que estar preparado, tem que estar por dentro das novidades, as tecnologias elas evoluem muito rápido. A gente já está vendo tratores autônomos, drones realizando censuramentos remotos, realizando mapeamentos, mapa de fertilidade, agricultura de precisão e tudo isso precisa de gente qualificada e preparada para poder entender quais são esses valores gerados, quais são esses números, o que eles acrescentam e como eles podem ser usados para potencializar o resultado desses produtores rurais de alguma maneira. Então, também vai precisar muito de produtor, vai precisar muito de profissionais preparados para avaliar esses números, esses dados e fazer desses números um resultado produtivo e efetivo para alcançar o maior resultado. E para fechar esse vídeo aqui, para a gente falar porque o agro é a profissão do futuro, é que o Brasil é o celeiro do mundo. A gente já ouviu isso em muitas vezes, em muitos lugares. A maioria dos países de primeiro mundo, quando a gente pega países da Europa, países da América do Norte, países da Ásia, não necessariamente que são de primeiro mundo, mas a gente sabe que em muitos deles as áreas já estão muito utilizadas, ainda tem pouco espaço para crescer, o Brasil ainda tem bastante espaço para crescer, tem muita área degradada, muita área que precisa de reforma e tudo isso demanda profissionais também que estejam aptos e entendam das tecnologias, entendam dos mecanismos, dos conhecimentos técnicos necessários para realizar a correção dessas áreas, para realizar, alcançar uma maior produtividade nessas áreas que ainda nós temos um potencial gigantesco para atender toda a demanda de alimentos do mundo. Para você que não sabe, o Brasil hoje alimenta um terço da população mundial. Se a gente pegar hoje a população que tem em torno de 8 a 9, 8.3, 7.8 bilhões de pessoas, o Brasil hoje alimenta 3 bilhões de pessoas no mundo. Então, a demanda é muito alta e é muito alimento que a gente precisa produzir. Então, se você está pensando em entrar no agronegócio, saiba que essa é uma das áreas mais promissoras e que vai crescer bastante. E o futuro é o longo prazo que nunca chega. Então, se você gosta do agro e é apaixonado do agro igual eu, pode vir tranquilo que tem espaço para todo mundo. E se você é aquele profissional que não gosta de ficar na zona de conforto, que gosta de crescer, que está evoluindo sempre, com certeza o agro é o seu lugar. Eu sou Pedro Maia e esse foi mais um vídeo aqui para você do canal Estrada de Chão. Estrada de Chão. Estrada de Chão. Estrada de Chão. Estrada de Chão.